Hoje aqui no município de Mussum a Comissão de Integração Nacional, junto com o deputado Pagovani, que é o presidente dessa comissão, e juntamente com vários deputados, alguns do estado do Rio Grande do Sul e alguns, inclusive, de outros estados. Então a gente quer, em nome do município, agradecer essa presença de vocês, que ouviram também as nossas demandas e já estão se disponibilizando a ajudar a desburocratizar os processos, a conseguir toda essa parte de infraestrutura que possa acontecer de maneira mais célebre possível e também nos ajudar em toda a questão de encaminhamentos além dessa situação e que a gente possa ter uma segurança de isso não cair no esquecimento também, né, presidente, para que a gente possa ter continuamente esse trabalho até que a gente supere todos os nossos obstáculos que teremos a curto, médio e longo prazo. Então, em nome do município de Mussum e também já da região, agradeço a sua parceria, presidente, muito obrigado pela presença. Olha, eu quero eu que prestar nossa solidariedade com o Congresso Nacional, trazemos Brasília para o interior do Brasil e dizer que nós estaremos fiscalizando para que os recursos realmente cheguem na sua cidade de Mussum, Roca Salles e as outras cidades atingidas, onde tivemos mais de 50 vítimas fatais e na sua cidade, 15 vítimas e 3 desaparecidos, 17 vítimas e 3 desaparecidos. A nossa solidariedade se estende não só na questão da infraestrutura, de estradas, pontes, escolas e creches, mas principalmente na questão da prevenção e que isso se acontecer um efeito climático, novamente a gente possa poupar vidas, porque a construção a gente vai fazer, mas a vida a gente não recupera mais. É essa a mensagem dos deputados federais, a qual eu quero agradecer os deputados do Estado do Rio Grande do Sul e de todo o Brasil que estão aqui. Nós vamos estar no Congresso Nacional cobrando e fiscalizando e principalmente que não seja feito bandeira partidária ou bandeira política em cima do sofrimento das pessoas do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigado. 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 Obrigado.